Oi minha amiga, minha coisa linda! Como é que vocês estão aí? Gente, por aqui tá uma loucura, uma correria, mas eu não posso deixar de trazer vídeo pra vocês, gente. Eu amo estar aqui com vocês, assim, eu movo céus e terra, faço o possível e o impossível pra poder gravar pra vocês, pra poder estar aqui e hoje vamos falar novamente de abelha-arainha. Ai, que coisa boa! Então a distribuidora me enviou alguns produtinhos, eu quero mostrar tudo com vocês, tá? Não são muitas coisas, mas pelo que eu vi são produtos necessários, produtos que acabou, eu preciso de novo, então maravilhoso! Like do amor, se você gosta da abelha-arainha, se você tá conhecendo, se você tá gostando, se você tá amando, se você tá doida pra testar, se inscreve nesse canal também, tá, minha amiga? Porque daí, você fica por dentro de tudo que tá chegando, de tudo que é lançamento, quando você tiver oportunidade de comprar, você já sabe o que comprar, você já sabe o que você quer, entendeu? Então se inscreve, fica por aqui e bora ver essa caixinha! Essa caixinha que coisa mais linda lá da Vitória! Ai, Vitória, seus lindos! Beijo, Vi! Eu sempre ressalto pra vocês aqui que a Vitória Distribuidora, ela atende Brasil todo! Sim, todo o Brasil! Você que é do Rio de Janeiro, você que é do Pará, você que é do Nordeste, eles atendem aí, tá? É só entrar em contato com eles, os links dos descontatos deles estão tudo aqui embaixo, tá? Instagram, WhatsApp, tá tudo aqui embaixo pra vocês que querem adquirir aí o produto da abelha-arainha, mas mora longe, se eu não sou de São Paulo, porque é mais difícil pra mim. Pronto, minha amiga, você tem a Vitória Distribuidora, lindo! Pronto, amigas, abri! E de cara temos aqui um catálogo novo, o Baba de Caracol, aquele que tem a nova linha, novos produtos, o Baba de Caracol aí tá lançando, muito legal, muito bacana! Tô muito ansiosa com essa campanha, com esse ciclo, olha só que maravilhoso! Esse é o creme facial para rugas e cicatriz, ou ele mudou de embalagem? Não, ele mudou de embalagem, verdade, ó! Tem bastante lançamento nesse ciclo, mas também tem bastante mudança de embalagem, e esse é uma delas, olha só que bonita que ficou, gente, esse creme é muito bom! Sim, esse creme é muito top! Agora sim, ó, de lançamento da linha Baba de Caracol, temos uma loção de idade, cola e pescoço, e temos também o preenchedor de rugas faciais, olha só, dois lançamentos topíssimos aí, ó, da linha Baba de Caracol! Tô muito ansiosa pra testar com vocês! O que mais que tem? Esse daqui eu usei até o final, que inclusive foi a vitória distribuidora que me enviou, já acabou e eu amei, usaria muito de novo! O esfoliante eu já usei também, mas quando eu usava esfoliante, era na época que eu tinha muita acne, por conta do cícidovário, né? Então ele não deu certo pra mim, mas eu tô querendo muito comprar agora, todo o kit e testar de novo aí o Baba de Caracol e esfoliação, pra ver se agora, né, com a pele melhorzinha, se dá certo! Porque quando eu tinha muita espinha, a gente não deu certo! Piorou mais ainda as minhas espinhas, foi horrível! Bem, vamos lá para o que a Vitória trouxe para nós esse mês, olha só! Ah, esse daqui eu saio me pedindo muito resenha, toda santa semana eu recebo, ou aqui, ou lá no Instagram, vocês me pedindo resenha pra testar o protetor solar com cor da abelha rainha, e aí eu peguei, olha só que maravilhoso! Vocês queriam tanto, né, amiga? Eu também, confesso que eu também quero testar! A única coisa que eu fiquei meio assim, foi na hora de escolher a cor, porque só tem dois tons, né, pelo que eu vi! Eu peguei aí o mais escuro, não tá nem mostrando aqui a cor, peraí! Deixa eu abrir com vocês aqui, pra gente ver qual que é a cor dele! E aí você se inscreve aqui nesse canal cheiroso, porque eu vou estar gravando o vídeo dos produtos, né, amiga? Sim, senhora! Ó, esse daqui, a cor que eu peguei é a cor mais escurinha, que é essa daqui que vocês estão vendo, ó! Eu acho que é essa cor aqui! Beige médio! É a cor mais escura que tinha! Mas eu vou fazer um vídeo sincerão sobre ele aqui no canal! Ah, e super necessário esse creme pra afinar os pés! Nossa, eu amo de paixão! Meu, tudo acabou, olha só! Amo, amo, amo! Principalmente nessa época do frio, gente, meu pé fica... Não sei te explicar, não sei! Eu amo essa linha de pés, porque elas são maravilhosas! Ele falou que me mandou um creminho pequenininho, ó! Que eu gosto também dos pequenos, porque acaba, dá pra gente trocar, escolher outros, né? Então eu gosto dos pequenininhos! Creme pra afinar os pés! E eles mandaram também aquele milagre dos pés, porque eles sabem que eu uso junto, Estou! Eu uso os dois juntos! Esse daqui eu uso umas duas, três vezes na semana, e esse eu uso duas vezes ao dia, todos os dias, de manhã e à noite, pra você ir no banho. Aí eu faço ali no momento pés, né? Vocês querem um vídeo de eu fazer um espalho dos pés? Vocês querem? Eu tenho bastante coisinhas aqui da Abelha Rainha, se quiser eu faço vídeo completo. Então eles mandaram esse kit que eu amo, muito obrigada, Vi! Amei, tava precisando mesmo! Mandaram também esse fluido antimicose, que é muito maravilhoso, gente! Isso daqui, ó, eu tenho muitas, é como posso dizer, recomendações, algumas amigas minhas usaram. A minha mãe tava usando na unha dela, que tava toda machucada, não tava crescendo mais, e ela amou também, a minha tia também usou a tia Edna, ela também falou, o seu fluido maravilhoso, só que o dela foi no pé. A minha mãe foi na mão, nossa unha aqui do dedo no meio, e a tia Edna foi no dedão do pé, e ela falou que amou, maravilhoso, e nossa, gente, esse aqui é top demais, teve até uma época, que uma colega nossa aqui do canal falou que dava pra usar ele no rosto. Falou sobre a composição dele, dá pra usar até no rosto. Eu queria saber um dia se a minha amiga está, pra ela comentar aqui embaixo, mais a fundo sobre isso. Mas até então, ele é pra os pés, tá a raiz das unhas, é o que fala aqui, mas ele é top, gente, é um produto muito bom. E olha o que veio também! Outro batom ultra fix, vermelho, gordo, que por sinal, é esse que tá aqui na minha boca! Que coisa linda! Ai, eu amei, Vitória! Da linha, esse daqui foi o que eu achei mais lindo e maravilhoso, foi esse daqui, muito bonito, gente, do S. Batom, tô apaixonada nele! Esse daqui eu vou achar pras clientes, assim, ó, eu já tenho um desse, então esse daqui eu vou achar pra vender clientes, e toda vez que eu fizer clientes com esse batom, eu vou marcar aqui no Instagram, ó, vou marcar lá no Instagram, vou marcar aqui também nas comunidades do YouTube, igual eu fiz aquele batom marrom, né, também da linha, que eu postei aqui pra vocês, vou postar também desse batom quando eu fizer cliente, porque deve ficar maravilhoso! Aqui também, esfoliante capilar, sim, senhora! Eu tenho um desse, eu vou testar essa semana, inclusive, e eles me mandaram outro, nunca de mais desse dia, até porque aqui em casa, agora as meninas estão usando tudo que eu tô usando. E o que é bom, né, que finalmente agora elas podem usar os produtos de cabelo que eu uso, né, que são mais potentes do que de criança. Então essa daqui, a Emily, como ela tem muita caspa, né, gente, não sei se é caspa aquilo, gente, depois que ela começou a fazer a progressiva, o cabelo dela ficou com umas casquinhas, sabe? Não é sempre, mas de vez em quando aparece umas casquinhas, então, tô fazendo ela usar o esfoliante também, pra ver se melhora, né, pra ver se melhora aí as caspas delas, sei lá, se esfoliando, se sai de uma vez, e eu ainda não usei, eu ainda não usei, mas eu vou essa semana com vocês, eles me mandaram outro, e eu apaixonei! E por último, super necessário na minha vida, isso, gente, super, super necessário, que é o top coat, aquela base que vai por cima, você terminou de fazer a unha, aí você passa lá por cima, gente, esse negócio ajuda de um jeito, você fica, tias, com esmalte intacto, eu não fico mais sem isso, então é um produto demais necessário pra mim, o meu já tá quase acabando, o meu tá aqui, mais ou menos, ó, então vem no momento certo, um momento maravilhoso, eu amei, Vitória, muito obrigada, porque o meu já tá acabando, e eu tô apaixonada nesse produto, comprem, vocês não vão se arrepender, a unha de vocês, o esmalte de vocês vai durar demais, com esse top coat aqui da Abelha Rainha. Muito obrigada, Vitória, seus lindos, Vitória, né, tá sempre aqui no nosso canal, a Vitória foi minha primeira distribuidora há três ou quatro anos atrás, acho que uns quatro anos já, né, Vi? Acho que faz uns quatro anos que a gente tá junto, e eles são maravilhosos, de um atendimento excelente, desde quando vocês ligam lá, até os meninos que vêm entregar, eles são extremamente excelentes, atenciosos, prestativos, sabe, amorzinho mesmo. Então, Vi, muito obrigada, tá? E você que é do Brasil, e seja qual for o canto do Brasil, quer um produto da Abelha Rainha, só chamar a Vitória, que embora a Vitória não trabalha só com a Abelha Rainha, trabalha também com outras marcas, tá, com outros produtos, então, é só vocês chamar e falar, Vi, o que vocês têm aí pra gente? E eles conversam com vocês direitinho, tá bom? Vai lá no Instagram, que eu vou postar uma fotinha desses produtos também maravilhosos, marcar a posta da Vitória, a gente conversar lá nos comentários, se inscreve nesse canal, atire o like do amor, se você gostou do vídeo, tá bom, minha vida? E a gente se encontra amanhã, amanhã ainda estamos por aqui, sim, senhora, te espero, tá? Beijão, e até lá.